Neste final de semana, a equipe júnior do Atlético vai em busca de seu terceiro título na temporada. Campeões do torneio de Terborg na Holanda e da Copa do Brasil Sub-20, os comandados do técnico Ricardo Rezende enfrentam o Araxá neste sábado, às três horas da tarde, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. A partida é válida pela decisão do Campeonato Mineiro da categoria. Em caso de empate durante os 90 minutos, o título será definido através de penalidades máximas. O volante Cícero e o treinador Alvinegro falam sobre a expectativa do grupo e a importância de sagrar-se campeão mais uma vez em 2017. Está sendo uma semana muito importante para a gente, tem que focar que temos praticamente duas semanas, duas finais muito importantes para a gente, para o nosso crescimento e do ano que vem da sequência como profissional já. E estamos focados, bem preparados para enfrentar o Araxá. Esse ano está sendo um ano brilhante. Conseguimos conquistar a Copa do Brasil no primeiro semestre. Também tivemos o título na Europa, onde os atletas foram lá e representaram muito bem o Atlético. E agora estamos nessa semana decisiva. Sábado agora, um jogo muito importante contra a equipe do Araxá. Uma equipe com mérito chegou à grande final. Então, estamos respeitando muito, respeitamos muito a equipe do Araxá. Mas estamos bastante confiantes. Fizemos uma boa preparação. Amanhã a gente termina a nossa preparação. E a expectativa é fazer um grande jogo e buscar mais um título para o Atlético. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma